Eu vou fazer mais uma partezinha da preparação do filtro, do arco, do filtro dos sonhos. Na verdade, estou fazendo redondo aqui, mas pode ser de qualquer jeito, triangular, oval, o jeito que a pessoa quiser fazer. Eu vou mostrando aqui, terminando de fechar com durex o arco do filtro dos sonhos. Aqui eu vou juntar as pontas, uma por dentro e uma por fora. O bom é apoiar, quando o fio é quadradinho assim, o bom é apoiar na mesa, que daí tu deixa bem parelhinho. Bota o durex, bota o durex meio de lado, depois vai enrolando ele. A ventiladora não está me ajudando. Aperta bem o durex, para ficar bem firme o arco, tá gente? Nada floxinho. Tem que ficar bem firme, para o arco ficar bem firme depois. E esse aqui, esse aqui eu estou preparando, eu vou fazer ele branco. E aí eu vou mostrar todo o processo do filtro dos sonhos. Vou fazer desde o começo até o finalzinho. Para vocês terem uma noção assim, de como fazer o arco. Às vezes, tu quer comprar um arco e tu vai lá e só tem um certo tamanho. Aí tu quer fazer outro tamanho a pessoa, o cliente pediu um tamanho maior e tu não tem, aí tu pode fazer. Uma dica, quanto maior o arco, a largura assim, dele, melhor dar voltas. Por exemplo, no caso, esse aqui eu estou botando duas voltinhas de fio, né? Se fosse maior, o bom seria três. E aí tu segue o mesmo procedimento. Uma ponta por cima e uma ponta por baixo. Uma ponta por baixo, ó. Uma ponta por baixo, ó. Apertar bem. Para não ficar folgado. Isso aí.